Abastecer o carro com etanol polui menos, fechar a torneira durante a escovação dos dentes é bom para a natureza e para o bolso. Apagar as luzes dos ambientes ajuda no consumo consciente e a economizar dinheiro. Ultimamente eu não tenho gastado muito, porque eu acho que está tudo muito caro, mas eu não faço muito conta não. A gente mudou os hábitos em casa na hora de tomar banho, a gente evita muito gastar, a gente apaga as luzes, antes deixava tudo aceso. Isso acho que melhorou e com as pessoas que eu convivo todos se conscientizam, tomam banho, desligam a água na hora de lavar o cabelo, depois ligam de novo. Acho que isso sim, a gente tem que pensar um pouco mais na ecologia. Há pouco tempo o quilo do tomate chegou a 12 reais, isso fez as pessoas mudarem os hábitos usando o extrato, por exemplo. E essas mudanças de hábitos são sinais de que a ideia do consumo consciente pode e deve estar presente na vida de todos, especialmente no momento de economizar dinheiro. Sem dúvida alguma o que pesa no bolso acaba chamando mais atenção do consumidor. Por consequência ele acaba tomando atitudes que refletem numa maior responsabilidade ao consumir. O importante é que haja um equilíbrio entre o financeiro, o ambiental e o social. A pesquisa do SPC tem dados curiosos. As mulheres são mais conscientes do que os homens no consumo sustentável. Quem tem mais idade se preocupa mais com a economia de bens naturais. 27% dos brasileiros são pouco ou nada conscientes. Mais de 51% são consumidores em transição, aqueles que precisam desenvolver ainda bons hábitos de consumo. E 21,8% são consumidores realmente conscientes. O que a pesquisa mostrou é que o brasileiro ainda não colocou o consumo consciente na sua prioridade. E por isso ele é um consumidor em transição. Ele sabe onde ele quer chegar, mas ele ainda não incorporou. Então o que ele precisa é justamente deixar essas desculpas de lado. Então eu não tenho tempo, eu não sei o que fazer, eu esqueço. Se a gente começar a colocar isso aos poucos nos nossos hábitos cotidianos, isso vai virar uma questão que a gente nem precisa mais parar para pensar. A gente faz automaticamente. Para esta especialista em moda, consumir de maneira consciente pode ser um desafio, especialmente no momento de cuidar da beleza. Os materiais usados são cada vez mais levando em conta o meio ambiente. Então tem muito material reciclado, tem muito reaproveitamento. E tem uma cultura também que eu acho muito bacana de você não se desfazer simplesmente de uma roupa. O que não serve para mim hoje pode servir para você, pode servir para uma outra pessoa. Mas no dia a dia, a Márcia se esforça bastante para economizar. Eu lembro que há uns 10 anos eu tomava banho de meia hora. E sem brincadeira, meia hora no chuveiro. Fazia cutícula, pensava. Hoje em dia não. Hoje em dia eu tomo banho de 5 minutos. Eu não escovo os dentes com a torneira aberta, não jogo papel no chão, procuro jogar os lixos nos devidos recipientes. E acho que cada dia mais eu vou me conscientizando disso e fazendo disso hábito diário. Eu acho que o importante é isso. Não é eu não jogar papel hoje. Eu não jogar papel hoje e nunca mais.